Peguei! Eu acordei? Saquei-go! No! Ia me ennamora! Ia me ennamora! No! No! Eu te ennamora... Ainda não. Não. Eu sou um ativado. Eu sou um ativado para que eu tenha mais de memória. Você está em um ativado. Você está indo para o que você está com a minha mão. Estou! Estou. 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 Ai, Ed. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Pena! Kung ganon, totoo pala ang lahat. Kayo ang mga dating membro ng Sol Society na may balak na maghiganti. Yan ang kasikawalapon. Kami ang kanak madilimot. Kala ang part-watch. Punta ko! Por favor, não. O que é isso? Ah! Ainda! Que que vai? Não, vai, vai! Não, vai, vai! Que que vai? Que ela é estranha?